Uh! Salve, salve família! RQCVT na voz, naqueles pica, naqueles colocantes Pra aquela reação, vocês pediram, vocês pedem Vocês são foda, mano! Então eu trouxe Killer B aí do Omega Rap Chama a Bieta e vambora, meu parceiro Tá quente, calente! RQCVT na voz, né? Será que foi a lua cheia? O Eclipse, o Lunar que teve ontem? Hoje, né? No carro? Sei lá Seja humilde, respeite todo mundo igual Fortalece o amigo que estiver precisando da maneira possível Continuem se inscrevendo Ela vai bater 7k na metinha, logo menos Antes de final do mês Se Deus quiser, cuidando da moral no meu som Pra bater 1k que já vai bater Se Deus quiser, vai bater hoje E aí eu vou estar divulgando o próximo som aí E vamos que vamos, vamos que vamos Vamos que vamos demais nesse vídeo, né? Então vamos que vamos Let's go Let's get it again Let's get it talking Bem! Aumento o céu Porra, a flautinha ali anda Style trapping Tá baixa, né? Tá chovendo pra caralho Mas tá um calor Falaram que é pousada E aí 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 Ah E aí E aí E aí Só parece um trovo Vou usar da terra mesmo Coisa apenas ali de leve que eu senti Mas nada de mais não, pega nada Eu vou tudo aqui 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 Que não é concorrente Na minha opinião Na minha humilde opinião Valeu família Comenta o que vocês acharam Comenta o que vocês querem que eu traga mais que eu traga Eu continuo comentando Vocês são bala Se inscreve aí se tu não for inscrito Para não bater 7k A metinha é essa De um inscrito desse mês Com um K naquele som lá O link está na descrição Bota na tua playlist se possível Porra Dá um feedback lá no youtube Também Vai aparecer na tela final aqui E é isso família E ó Outro bagulho Pô valeu mesmo por ter comentado essa Essa é foda hein Valeu Seja humilde Respeita todo mundo igual Mete mais Você nunca desiste do teu sonho E vamo que vamo Pá cima Valeu Se cuida na moral aí Tamo juntas Até a próxima Yes sir Hoje vai sair um bocado hein Porque Não durmo mais né Então vamo Gastar energia com essa porra Aquela fé família Até a próxima Yes sirski